Olá, irmãos e irmãs, terça-feira, 6 de setembro, terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária e eu quero acolher você que pela primeira vez está aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ativa as notificações. Muita coisa boa acontece aqui nesse canal do YouTube, depois você pode encontrar o que a gente tem feito aqui, sempre ao redor da Palavra de Deus, tá bom? Nós temos a missa de segunda a sábado, 6 da manhã, com a quaresma de São Miguel. Nesse mês de setembro, onde a Igreja do Brasil pede um olhar para a Sagrada Escritura, para a Bíblia, nós temos aqui no nosso canal do YouTube o terço que eu gravei, onde antes de cada ave maria tem um versículo bíblico, que vai dando toda a sequência dos mistérios. Então, é um meio de, junto com a devoção à Nossa Senhora, a gente crescer na Palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia de rezarmos os mistérios dolorosos. Esse terço está aqui na descrição do vídeo, o link você pode acompanhar também, tá certo? Vamos ao Evangelho de hoje. Hoje a Igreja proclama Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19, e diz assim, Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vó Senhor. Vieram para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. E nesse Evangelho, até parece que São Lucas misturou o assunto, porque a primeira parte ele fala dessa noite de oração de Jesus, onde Jesus sobe a montanha para rezar, passa a noite toda em oração e ao descer, ao amanhecer, num novo dia, num novo sol, Jesus, entre os discípulos, ele já tinha um grupo de gente que era discipulada por ele, ele vai escolher doze para dar o nome de apóstolo, testemunha. E aí ele narra os doze e já entra nesse assunto, que a multidão foi para ser curada, libertada. Não parece, num primeiro momento, que esses assuntos teriam que ser tratados de modo diferente? Parece, mas não. Por quê? E aqui vamos entender a partir dessa figura que questiona a vida da gente. Judas Iscariotes, aquele que se tornou, porque não era, se tornou, foi se tornando, aquele que se tornou traidor. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, a igreja, na sua estrutura visível e hierárquica, ela é um desejo de Jesus. Jesus quis a igreja, a instituição igreja. Ele escolheu doze para visibilizar algo que acontece em todos os corações, mas ele fez ser visível na escolha desses doze. Esses doze são fruto de uma noite de oração e discernimento. Portanto, a igreja, o sacerdócio, ele é um desejo de Cristo. Ele quis. Isso aqui não é acidental, circunstancial, é um desejo. Ele escolheu doze homens de um grupo de discípulos. Para que esses homens, que seriam apóstolos, testemunhas de Jesus e teriam autoridade para pregar, falar, ministrar os sacramentos, esses doze homens precisam continuar a ser discípulos. E é isso que tem gente que se perde, tem padre que se perde, bispo que se perde. Não é porque eu ganhei poder, não é porque eu ganhei função, que eu posso deixar ou não preciso mais ser discípulo. E a nossa vida é muito assim, sobe para a cabeça muito fácil, né? A gente não pode confiar nada para o sujeito, pouquinha coisa e já começou a achar aquele... Meu filho, você, Joe, somos iguais a todo mundo. Todo mundo. Eu quero apontar o dedo na sua cara. Eu não sei o que você faz aí na sua igreja, na sua paróquia, não sei se você... Tu é igual a todo mundo, menos Batista. Agora você aí do outro lado, eu sei que tem gente que às vezes pega a birra de mim, que até vai, estende o dedo para mim, pode falar, fala, padre Mário, você é igual a todo mundo. Sim, meus irmãos, porque aqui olha o que vem. E você viu ali que Jesus, ao escolher, precisou mudar nome, né? Precisou mudar nome. Simão era um nome que não inspirava muita firmeza, vai chamar Pedro, né? O que mais que temos ali? Simão Zelota, ele era do grupo dos Zelotas, um grupo extremamente politizado com religião e política. Zelota, precisou dar um jeito nele também, mas chamou, Jesus vai convertendo todo mundo, né? Judas, filho Tiago, Judas Iscariote, aí tem lá filho de Alfeu, Tiago, no outro evangelho diz assim, né? Chamar também de Boanerges, filhos do trovão, que são Tiago e João um dia, né? Quando Jesus é rejeitado pelos samaritanos, eles falam, senhor, o senhor não quer que a gente reze para Deus tacar fogo neles? Olha o nível das criaturas. Jesus vai trabalhando com os apóstolos. Ninguém está pronto. E não é porque foi escolhido que está pronto, não é porque foi escolhido que não tem fragilidades. Aí nós temos esse querido nosso aqui, ó. Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. E agora vamos olhar isso aqui. Judas não era traidor, nem Jesus errou com Judas. Judas foi se distanciando de Jesus. E por quê? Aí é uma reflexão minha, que tem me ajudado e eu acho que pode ajudar você. O evangelho continua dizendo, então, que Jesus desce da montanha, a multidão se aproxima e vieram para ouvir e ser curado. Eu acho que foi aqui que começou a dar ruim para o Judas. Ele não ouvia. Apesar de estar tão perto, ele não ouvia Jesus mais. Quando muito, tudo que ouvia, discutia dentro de si. Eu aprendi que uma boa pregação, no fundo, às vezes passa pela capacidade do pregador entender que ele está num debate com quem está quieto. A pessoa está quieta, não está falando nada, não é doido, ainda mais na minha missa. Se resolver, dá trabalho aí e está lascado. Mas eu sei que dentro, a pessoa está assim, mas também não sei se é bem assim, porque se fosse assim, a filha da dona fulana dorme com o namorado também. Judas, por dentro, não ouvia. Não gostava do que ouvia. Judas não se permitiu ser curado de várias doenças. Olha lá, aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. E aqui está, minha gente, nós precisamos cuidar muito com isso aqui. Muitas pessoas, quando se tornam o referencial religioso de outras, elas se afastam de Deus. Eu vejo isso nas paróquias, tem muito disso. A pessoa trabalha para Deus todo dia. Ela não diz não para Deus, não diz não para nada. Mas ela, para se confessar, precisa esperar o mutirão de confissão, onde o pároco vai chamar aqueles outros um monte de padre e aí ela vai mirar na fila do padre surdo, véio surdo. Enquanto que os outros, que às vezes não se dão tanto a Deus, se confessam quando precisa confessar, lava a alma e segue em frente. Judas se distanciou de Jesus. Percebe isso? Por que Judas não chegou um dia em Jesus e falou, Jesus, seguinte, eu quero agradecer de coração aí. O senhor escolheu eu. Poxa, que honra. Mas assim, senhor, como é que eu vou te contar isso? Desculpa. Eu não posso ver dinheiro. Eu e dinheiro, cara, eu sou muito doido com dinheiro, Jesus. Aliás, o senhor não sabe, mas ontem o senhor mandou comprar pão, eu roubei o troco. Por que que não confessou? Por que que não rasgou o coração? Porque Judas perdeu a humildade, porque agora Judas é apóstolo. O que que Jesus vai pensar de mim? E aí Judas não tinha mais a humildade que o Zé Povão tinha. O povo ia para ser curado, caía no chão, chorava, sabe? Aqueles moleques cheios de rã escorrendo, encapetava, rolava no chão. Que vergonha! Mas por que as pessoas se permitiam isso? Porque elas não tinham uma imagem a perder. E o nosso problema é que nós temos uma imagem a perder. E o que que o padre vai pensar de mim? Sabe? E a gente vai entrando nessas coisas e isso é muito perigoso, muito perigoso. Hoje, nas nossas paróquias, tem muitas pessoas não comungando. E sabe o que é o caso de não comungando? Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que isso aqui é muito importante para a nossa vida, para o cotidiano da gente, para o batidão das coisas. Que é isso aqui, por exemplo, esses dias eu conversava isso com um jovem. Ele veio à missa e ele não foi comungar. E aí eu chamei ele após a missa e falei assim, o padre quer dizer uma coisa, eu quero te dizer o porquê você não comungou. Ele ficou me olhando, falou, o senhor já sabe? Eu falei, não, é que você não sabe o porquê você não comungou. Aí ele falou assim, é, não comunguei, padre. E a minha namorada, a gente caímos em tentação. Eu falei, mas não foi por isso que você não comungou? Aí ele falou, não, foi por isso sim, padre, porque eu fiz a coisa errada, não pode comungar. Eu falei, não, filho, você não comungou porque você é tal coisa na paróquia. Se você não fosse nada, você tinha me procurado a mim, o outro padre, cinco minutos antes, cinco minutos antes, e tinha se confessado. Então, eu preciso que você entenda isso. Você não comungou hoje, não é porque você caiu no pecado da carne. Você não comungou hoje porque você é vaidoso, orgulhoso e precisa se proteger. É por isso que você não comungou. Porque pessoas, às vezes, que não são tão próximas do padre, antes da missa, catam a gente pelo braço e falam, padre, senhor, tem dois minutinhos, giro que é rápido. Confessa comunga. Mas pessoas estão de igreja, sem a graça, sem o sacramento. Por quê? Porque orgulho, vaidade, imagem, todos nós temos e gostamos de proteger. Mas aqui está a cilada do diabo e foi aqui que Judas caiu. Um Jesus que cura todo mundo, que acolhe todo mundo, não ia entender o Judas, se Judas era amado dele. Judas não era um acidente, Judas era um desejo de Jesus. Você acha que Jesus não ia pegar o Judas no colo? Fala, ô menino, vem cá, deixa eu desencapetar você, né? Assim não, sai! E aí, curava, libertava. Jesus ia cuidar de Judas e dizer, Mateus, vem cá, filho, sei que é melhor que essa história aí de parar de roubar. Ajuda teu amigo aqui, o teu irmão. Mas Judas se isolou, talvez numa vaidade, talvez na dificuldade de acreditar que ele seria amado, perdoado e trabalhado e se tornou o traidor. Que coisa mais triste, que coisa terrível. Ir tão perto de Jesus para terminar como traidor. E o que tem nos feito traidor? Será que são os pecados da carne ou é a nossa vaidade que nos impede de expor a nossa doença, os nossos espíritos maus que nos atormentam? Não. Mas olha o que diz o Evangelho, porque o Evangelho é boa notícia, né? A multidão toda procurava tocar Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Agora, meus irmãos, tocar em Jesus é se expor. Todo mundo via quem estava tocando e talvez até se perguntava, nossa, o que aquela mulher tanto quer tocar Jesus? Será que ela está aprontando? Não te interessa? Você não morreu na cruz por mim. É por isso que, inclusive, o sacramento da confissão tem o sigilo, né? Ninguém precisa saber, mas a gente precisa dar esse passo na vida, esse passo, esse se expor. Eu vejo na paróquia, às vezes, né? Quando as pessoas têm vergonha de ficar ali esperando o padre, ficar naquela fila, porque vai que alguém chega para fazer algum assunto, me vê aqui, vai achar que eu fiz o quê? Não tem que achar nada, meu irmão. A gente precisa superar esses nossos pontos de honra para que a gente não venha ser o traidor. Que o Senhor hoje nos dê, então, a graça da humildade, a gente passa um sabãozinho na cara e vamos nós lá se acertar com Jesus, expor para Ele o que pode me fazer vir a ser um traidor depois de tanto amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.